Não é bosta, rapaz. Olha pra cê ver, tem formato de bosta. Mas não é bosta. Olha, olha pra cê ver. É mole igual bosta. Ah, mas não é bosta. Tem até cheiro de bosta. É, pode ter cheiro a bosta, mas não é bosta. Darga, mano, de cê tem outro, isso aqui é bosta. Não é bosta isso aí. Eu vou provar pra cê que cê aqui é bosta mesmo. Não é bosta. É. Olha. Não falei pra cê que era bosta mesmo? Prova pra cê ver. Tem gosto de bosta. Cê é bosta. Olha. E aí, o que cê achou? Lamparinha. Hum. Não é que é bosta mesmo? Eu falei pra cê. Ué. Ainda bem que nós não pisamos, hein. Essa foi por pouco, Lamparinha. É. Foi por pouco. Por um fio. Nossa. Tá louco. Que nojo. Você tem que parar de cê queimou, eu não acredito mais em mim. Não, eu não acredito. Hum. 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 Hum.